Olha só o perigo da umidade com a poeira. Desmontei aqui essa fonte, que é a fonte que lia o computador. E olha só, isso aqui tudinho é só poeira. Vou aqui passar o pincel. Você pode notar que ele está muito sujo. E a poeira, como é que ela está? Ela está parecendo uma lama. Isso aqui gruda nos componentes eletrônicos que tem aqui. Tanto do computador, do notebook, da fonte, de tudo no computador. Então se você deixar o seu equipamento sujo, essa poeirazinha, vai virar tipo uma lama disso aqui, tipo uma crostrazinha. E olha só, você nota que gruda. Que para sair é complicado. Isso gruda, causa curto, queimando seu equipamento. Então nesse período de chuva é bom você tomar cuidado, verificar se a limpeza do seu equipamento está em dias, beleza? Olha só, olha o estado aqui, dessa fonte. Esse aqui é o equipamento do computador, que é a fonte do computador. E a sujeira aqui, a umidade com a poeira já encostou. Esse aqui não está queimado, ele está funcionando ainda. Mas agora perguntei, por quanto tempo ela funcionaria com essa sujeira toda? E aqui fica o nosso equipamento depois da limpeza. Olha a diferença. Se continuasse daquele jeito ali, a qualquer momento essa fonte ia papocar. Como aqui, oxidou aqui no cantinho. Está vendo? Oxidou devido àquela poeira com a umidade. Então, todo cuidado é pouco, ainda mais nesse período de chuva. Beleza? E aí 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 E aí